Vamos ouvir com calma, você que tá em casa chegando agora aqui no BG, eu quero que você preste atenção, especialmente você que tem filho, especialmente você mãe que tá me acompanhando agora, para um pouquinho de fazer o almoço, baixa o fogo aí, pede pras crianças ficarem mais quietinhas, ergue o volume da televisão, acompanha comigo passo a passo do que essa mãe ouviu de um médico, um médico formado que fez faculdade, que fez um juramento na faculdade, médico formado na UEL. Não contra as outras universidades, mas a UEL que tem gabarito, uma das melhores do Brasil, onde tem uma concorrência de mais de 100 por vaga, que queriam estar no lugar onde ele está. Será que todos os profissionais estão tratando as pessoas assim? Será que na UPA tem que ser desse jeito mesmo? Olha o absurdo que essa mãe ouviu ontem. Acompanhe junto comigo o vídeo na íntegra agora, Roder. Fazer tudo sozinho. Cinco anos ele tem que ficar em casa sozinho. Não, mas ele apresenta algum risco? Ele tem alguma dificuldade nutricional? Ele tem dificuldade... Ele tá queimando de febre, ele sabe se medicar? Você acha que ele sabe se medicar sozinho? Ele sabe fazer tudo sozinho. Eu nunca deixei ele sozinho? Cinco anos? Tá, mas você não... Ele fica na escola. Tá, mas você vai deixar ele em casa nesse período. Mas com quem? Olha, mas qual que é o risco que ele tem de ficar em casa sozinho? Gente, ele tem cinco anos. Como que ele vai ficar em casa sozinho? Mas qual que é o risco? Qual que é o risco de uma criança ficar em casa sozinho? De cinco anos. De cinco anos? Ele pode ficar em casa sem televisão, não pode ficar... Sozinho, doze horas. E quem vai fazer comida pra uma criança de cinco anos sozinho? Você não pode deixar nada pronto pra ele. Mas ele tem cinco anos. Ele não consegue pegar comida? Gente, mas eu não posso deixar ele sozinho em casa. Ele tem cinco anos. Por quê? Meu Deus. Doutor, não. Onde você tá estudando, pelo amor de Deus? A lei fala... A lei fala. Para se, por exemplo, se eu tivesse alguma dificuldade, se eu não conseguisse andar, não consegue se alimentar sozinho... Gente, o menino com febre... Eu sei que ele tá com febre, mas a febre não vai impedir ele de comer. Sozinho em casa? Sim. Por que que febre ele vai... ele não consegue pegar alguma coisa? Uma criança de cinco anos pode ficar sozinho doze horas em casa? Olha, eu ficava. Você deixaria o seu filho de cinco anos de idade em casa por doze horas? Você trabalhando doze horas direto, deixaria seu filho de cinco anos em casa, ardendo com 39 de febre? Eu tenho enquete lançada no YouTube. Coloca o YouTube pra mim aqui, Diego. Eu quero a sua participação. Quero que você vote comigo. Jamais, parra. Isso é crime. Eu acho que dá pra arriscar. Ou eu não vejo problema. Tá chovendo de mensagens aqui no nosso canal no YouTube, no nosso WhatsApp também. Eu quero a sua participação. E eu quero o Wesley comigo. O Wesley conversou com a mãe agora há pouco e ele está lá em Cambé. Explica pra quem tá em casa, Wesley. O que a mãe foi fazer aí na UPA de Cambé? Por que ela precisaria ficar em casa? Conta pra gente, Wesley. Boa tarde pra você. Boa tarde, parra. Boa tarde a todos. Essa mulher, a Luciana, é mãe do Henrico. Henrico tem cinco anos, é uma criança asmática e estava com febre, 38,9 graus de febre, quando chegou na madrugada de ontem buscando por atendimento aqui na UPA. Esse médico fez o atendimento, viu ali tudo o que estava acontecendo e ela pediu um atestado médico para ficar com o filho em casa. Ela estava aqui na UPA, já passava das 5 horas da madrugada, quando foi atendida. Ela teria que ir para o trabalho, mas não teria onde deixar o Henrico. Ela trabalha como porteira. Então, ela pediu esse atestado médico e foi surpreendida com a resposta que foi gravada. Esse vídeo, ela mesma que gravou o vídeo depois que foi surpreendida pela resposta do médico. Um detalhe que chama a atenção, né, parra? Ele disse para a mãe deixar o filho de apenas cinco anos sozinho em casa. Isso é crime. Deixar uma criança de cinco anos em casa sozinho é abandono de incapaz, artigo 133 do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente aqui no Brasil. Então, nós também estamos buscando todos os desdobramentos sobre este caso. A prefeitura de Cambé já afastou esse médico dos atendimentos aqui da UPA, abriu uma sindicância para apurar tudo o que está acontecendo. E aqui no Balanço Geral, nós conversamos com o prefeito, também conversamos com a mãe desta criança e vamos trazer uma entrevista também com a conselheira tutelar. Ontem, a mãe da criança acionou o conselho tutelar. E detalhe, parra, depois que o Henrico foi para casa, ele passou mal novamente, precisou retornar à UPA hoje com febre novamente e ele é uma criança asmática. Ou seja, estava ali com o peito dolorido, precisou voltar para o novo atendimento e a mãe está preocupadíssima com essa situação. Ela, inclusive, também promete processar esse médico e já procurou um advogado. Todos os detalhes é hoje aqui na tela do Balanço Geral, desse vídeo que está repercutindo na internet em todo o Brasil, parra. Obrigado por enquanto, Wesley. Nós ouvimos o CRM, ouvimos o CISMEPA, o prefeito de Cambé vai falar, a mãe vai falar. O dilema das mães é o seguinte. Você vai para uma UPA, em primeiro lugar, pensando se vai ter médico para te atender. Quanto tempo vai demorar para te atender? Em segundo lugar, você vai preocupada sabendo o seguinte, pensando o seguinte, será que o médico lá é um ser humano que vai me atender com humanidade mesmo? Ou é um profissional em que o próximo é o mais importante, só quer me dar um negocinho ali, ó, vaza, próximo, vaza, próximo. E aí? O parra, esse é o perfil de muitos funcionários em UPAs, viu? Quando o povo se revolta, chamam a polícia. Falta humanidade no serviço público, especialmente com os médicos. O parra, o que está acontecendo com alguns médicos, hein? A medicina precisa ser revista, o Vander está aqui, ó. Ó, tem um monte de mensagem, está chovendo o nosso WhatsApp. 99121-0893, pode mandar sua mensagem para mim. O dilema hoje em dia é, não é apenas ter médico para atender, é ter médico para nos atender de verdade. E profissional assim, vai servir para quê? Imagina a mãe ter que voltar para UPA e dar de cara com o mesmo médico hoje. Esse foi afastado, mas dar com outro profissional que nem nos nossos olhos não olha. Chega lá e só pergunta, o que você tem? Está aqui, banho. Receitinha, próximo. Não, 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 próximo, já chamei o próximo. Vai, é assim que tem que ser? Esse é o juramento que os caras fazem? E médico não ganha mal não, tá, meus amigos? Não tem nem um médico pobre não, os caras ganham muito bem. E tem que ganhar bem, porque estudaram para isso. E tratam da nossa vida. Mas dessa forma aqui não. Quero ver qual vai ser a punição para esse profissional. Vai ser só afastado, vai trabalhar onde? Nós temos que investigar.